As instituições, isso eu me refiro ao Estado brasileiro, ele é formado por pessoas, por indivíduos. Mas é importante ressaltar aqui também que esses indivíduos que compõem essa estrutura não são indígenas. Portanto, não pensarão como indígenas. O Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com a população indígena. No entanto, por não cumprir o seu papel, por ser um processo burocrático, com tanta morosidade, as lideranças do século XXI é que estão buscando caminhos paralelos, alternativas que possam suprir a demanda. E isso a gente está fazendo aqui, buscando parcerias, aqueles que, embora não sejam indivíduos indígenas, mas que pensam de alguma forma ou se sensibilizam com a causa indígena, com a demanda indígena, com os desafios indígenas, essas instituições ou pessoas que nós estamos buscando. E aqui, na Dakila Pesquisa, na Agroindígena, nós estamos construindo essa relação que pode dar um fruto daquilo que nós almejamos. Essa construção, ela é importante. Essa construção, ela deveria partir do Estado brasileiro. E o que não acontece? O Estado brasileiro tem sido apenas um gargalo para o desenvolvimento da população. Ou seja, ela não dá. Ela não dá o espaço para a população buscar aquilo que ela almeja. No entanto, como se não bastasse, ela consegue atrapalhar qualquer tentativa de uma reivindicação justa e atual de tanto que nós, que temos esse conhecimento de participar da economia, participar desse acesso à modernidade, participar, sermos empreendedores, sermos pessoas qualificadas. E o Estado brasileiro é um impedimento para que isso possa acontecer. Legenda Adriana Zanotto